Rui Vitória deixou uma mensagem comovente nas redes sociais, dando os parabéns à filha mais nova, Matilde, pulso 11. Aniversário O destranador do Benfica, que está desde o início do ano a viver na Arábia Saudita, longe da família, para treinar o Al Nasserra, admite estar a sofrer com a distância. E mais uma vez não consigo estar presente no aniversário dos meus filhos, escreveu nas redes sociais. Filha linda, adoro-te. Que tenhas um dia feliz, que continuas como até aqui, com um upgrade ao nível do complico-me de cada sorridente, e que sejas sempre essa menina furacã com todas essas capacidades a funcionares. Eu aqui estarei sempre para te acalmares, para te orientares, para te ajudar a seres feliz. E já sabes sempre que precisas podes vir, escreveu a Rui Vitória. Recorde-se que, na véspera de assinar contrato com o Al Nasserra, Rui casou com a companheira, Susana Barata, com quem tem três filhos. O treinador e a professora casaram-se pelo civil no dia 9 de janeiro. Isto, porque Susana poderia ser impedida de visitar o companheiro e dormir com ele na mesma casa se não fossem casados. Rui é ainda pai de Mariana, de uma relação anterior. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri